É, elidamarco.ropele, um beijo. Qual o grande sonho da sua vida? Hoje, eu sou uma pessoa muito sonhadora, né gente? Vocês sabem, né? Que se eu compro uma almofada é porque eu tava sonhando com ela, né? Mas... Queria espirrar. Não saiu. Quando saiu, saiu. Hoje, se eu fosse parar pra pensar assim, ai, eu queria um sonho, terreno. Eu queria uma casa maior. Hoje eu sou muito feliz, né? Com a minha casa, cada tijolinho que tem aqui, com tudo. Mas a minha família necessita de um espaço maior. Então, se você tá falando de sonho, se você me fez uma pergunta de sonho, até que eu conquiste ele, eu sou grata pelo que eu tenho, mas eu gostaria muito de ter uma casa maior, né? Pra poder abrigar todo mundo, meus bichos, meus filhos, cada um ter seu espaço. Então, hoje, atualmente, o meu maior sonho é uma casa maior. Um beijo. A casa, underline, da underline Júli. Um beijo, amor. Oi, amiga. Gostaria de saber se você vai fazer a laqueadura após o parto. Amo seus vídeos, beijos. Não sei, né? Que nem eu falei na outra pergunta. Eu não sei se será eu, se será o esposo. Enfim, a gente ainda tá decidida entre nós dois. Mas um dos dois vai entrar na faca, tá bom? Um beijo. A Juliana Melo, um... Oi, Ju! Gente, a Ju sempre tá aqui. Eu gosto muito da Ju. Amiga, como está sendo este presente de Deus? O Arthur, amo vocês. Este presente está sendo uma coisa, assim, sobrenatural, gente. Porque, realmente, veio... Não é que veio na surpresa, né? Ninguém aí é ingênuo pra dizer que uma criança veio na surpresa. Mas o Arthur, ele veio pra mudar as nossas vidas, sabe? Assim como o Caio veio quando nasceu. A Karina também. Eu tenho que fazer um vídeo pra vocês contando como foi o parto dos dois. Porque são coisas, assim, tão compartilháveis, sabe? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo contando a história do Caio e da Karina, deixa aqui, porque naquela época nem existia meu canal, né? E aí, eu vou contar pra vocês. E eu creio que o Arthur, ele veio, assim, como um... Eu brinco, né? É a minha cerejinha. É a minha cereja do bolo. Porque eu acho que era isso que faltava na nossa vida. A gente achava que nossa vida não cabia mais nada. Não cabia mais uma criança. Já tava tudo certo. Mas, na verdade, quem sabia era Deus, né? E eu posso perceber, assim, o quanto o Caio transformou a nossa vida. O quanto a Karina transformou. E o quanto o Arthur tem transformado a nossa vida. Então, hoje eu não me imagino mais sem ele, sabe? Eu não imaginava ele, mas hoje eu já não me imagino mais sem ele. Então, ele veio realmente pra transformar e dar aquele gran finale aí no livro da nossa vida. A Fabi MCS perguntou... Caio, como você conheceu a Cristo? Um beijo. Deus te abençoe. Eu sou cristã desde berço, tá, gente? Eu fui pra... Na verdade, eu frequento a mesma igreja desde quando eu tinha nove meses. Aí, eu saí três anos, fui pra uma outra igreja e voltei. Mas, eu sou cristã desde berço. Mas, conhecer a Cristo, gente, eu tenho conhecido de uns tempos pra cá. Porque não quer dizer que você frequenta uma igreja, que você aceitou Jesus e tudo, que você conhece a Cristo. Ser cristão e conhecer a Cristo são coisas completamente diferentes. E muito diferentes mesmo. E eu venho conhecendo a Cristo a cada dia. Assim, de um tempo pra cá, eu sinto que Cristo realmente mudou a minha vida. E tem feito total diferença. Então, assim, conhecer a Cristo eu tenho conhecido a cada dia e de um tempo pra cá. A Bruna Guima. Um beijo, meu amor. Deus te abençoe. Fez duas perguntas. Quando terá vídeo do quartinho do Arthur, em breve, gente. Ontem chegou a última caixinha da decoração. E tá terminando de fazer o protetor dele. Então, quando tiver tudo arrumadinho, eu creio que nas próximas semanas aí, eu já vou gravar pra vocês o tour do cantinho dele. Eu só vou adiantar que tá além do que eu pensei, do que eu sonhei, do que eu imaginei. Porque Deus faz assim, né? Ele nos surpreende. Então, tudo que vocês vão ver no vídeo aí do cantinho do Arthur, se você achar bonito, você tem que dobrar isso 10 mil vezes mais. Porque foi Deus que fez e... Cara, tá show na minha visão. Porque eu sei, né? O que eu achei que eu não teria e o que Deus fez. Então, logo, logo já se inscreve aqui no canal pra você não perder que vai sair o tour do cantinho do Arthur. Tour do cantinho do Arthur. E a outra pergunta dela, você vai fazer cesárea ou tentar parto normal? Bom, gente, pergunta polêmica, né? Eu vou responder e eu espero que ninguém venha me encher o saco por conta da minha resposta, tá bom? Eu não pretendo ter parto normal. Os meus dois filhos foram cesárea. O Caio ia ser um parto normal. Teve que ser mudado de última hora de emergência porque ele teve uma parada. E eu fiz uma cesárea. Que é isso que eu preciso contar num vídeo pra vocês. A Karina foi uma cesárea marcada. E provavelmente do Arthur vai ser uma cesárea marcada também. Bem, o que eu gostaria era de esperar a hora dele, né? Esperar, né? A hora que ele fala, mãe, é hoje. E aí sim eu ir pro hospital e tal e fazer a minha cesárea. A minha médica já não quer correr esse risco por conta das minhas outras duas cesáreas. Eu tenho sentido muita dor, gente. Muita dor mesmo. Impressionante. Eu não tô conseguindo, assim, andar certas distâncias. Agora tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer de carro. Porque eu tenho sentido muita dor, muita dor aqui embaixo, onde for as minhas outras cesáreas. Então ela acha que isso pode ser também decorrente das outras cirurgias, né? Então sim, a não ser que Deus mude e a minha vida está nas mãos dele. O que ele quer é totalmente diferente do que eu quero e seja feita a vontade dele e não a minha. Eu vou fazer uma cesárea. Certo? E quem gosta de parto normal, parabéns pra você, tá bom? Amandine.dapatemduarte Beijo, amor. Qual o teu maior sonho pra realizar com a sua família? Beijos. Aqui é um sonho de família, né? Não é o meu sonho. Então sonho de família é fazer uma viagem bem gostosa com a minha família. Sim, gente. Aquele bem clichêzão ir pra Disney com toda a minha família. Me divertir horrores. Pra isso eu que gostaria muito que o Arthur já estivesse grandinho. Pra gente brincar muito nos parques, né? Então esse é um sonho de família. A Danúbia Underline Olimpio. Um beijo. E quando você vai fazer o enxoval dele ou comprar algumas coisinhas que faltam. Beijos. Meu amor, já tá tudo aí no canal. Vocês viram como eu demorei pra responder essas perguntas? Já tá tudo aí no canal. Pra glória de Deus, tá tudo pronto. Só falta comprar acho que travesseirinho. Que é desde o último vídeo, né? Mas como vai ter o chá dele, eu tô esperando passar o chá nessa correria do chá. Pra depois comprar. Acho que falta só os travesseirinhos antissufocantes. Que eu quero comprar dois. Fronha. Que eu acho que eu também não tenho. Luvinha, toquinha. Algumas coisinhas assim. Besteirinhas, sabe? Besteirex mesmo. Então pra glória de Deus tá tudo pronto. Já tem os vídeos aí no canal. Sugiro você assistir. Já que você tocou nesse assunto. Um beijo, amor. A do Mumbia fez outra pergunta também. Qual a loja você comprou os móveis do Baby Arthur? Eu comprei todos os móveis dele na loja Lojão do Baixinho. Inclusive em todos os vídeos que eu gravei montando. Eu coloquei o link endereço. Se eu me lembrar, gente. Porque é tanto link. Eu coloco pra vocês o endereço aqui. Mas é uma loja super popular aqui em São Paulo. A marca do dormitório dele é Heller. E o modelo é Tel. Tá? Com um H. Então foi tudo lá. E se você quiser comprar igual. Tem várias cores. O modelo é Tel. Tá bom? Só colocar lá no Google. Quarto de bebê Tel. Aparece pra vocês. Todos os modelos. Se quiser comprar igual, gente. É show, viu? Pode comprar sem medo. Um beijo. Underline Fernanda Hilary perguntou. Você já ganhou um dinheiro razoável com o YouTube? Amo seus vídeos. Meu amor, razoável seria eu estar ganhando 10 mil, 20 mil. Mas pra glória de Deus, hoje eu já me sustento com o YouTube sim. Só que eu preciso trabalhar muito, né? Então eu tenho que pôr os meus vídeos no dia certinho. Eu tenho que produzir conteúdo. Se eu sentar ali no sofá, eu não pago minhas contas. Então com o que eu ganho do YouTube, juntando com o que o meu esposo ganha do salário dele, a gente consegue viver sim. Bem, não sei. Mas conseguindo pagar as contas mesmo. Eu consegui pôr a cabeça no travesseiro e dormir a noite inteira pra mim já tá ótimo, né? Um beijo. A dosante Pessana Paula. Gente, não entendi o nome, mas um beijo. Como você controla a sua vida financeira? E como você para, decora a sua casa gastando... Como eu decoro minha casa gastando pouco. Controle de vida financeira. Agora a gente tá começando a estabilizar a vida financeira de novo, né, gente? Porque eu já contei pra vocês num vídeo que meu esposo ficou quase dois anos desempregado. Então agora que a vida está começando a começar a voltar ao normal. Então o nosso controle financeiro é... A prioridade são as contas e a comida, né? Então a gente come, a gente paga as contas. O que sobra a gente vai guardando aí durante o mês até as coisas melhorarem. Então assim, aqui não tem muito planejamento não. O meu planejamento fica muito aqui. Antigamente eu fazia caderninho e tal. Mas como eu não tô comprando muito por fora, eu vou na cabeça mesmo. Porque eu sei as contas fixas que a gente tem. E aí o que acontece? A gente recebe, meu marido recebe, eu recebo. A gente junta tudo e paga tudo e tem lazer. Então assim, o nosso planejamento é... Não existe o meio seu, existe o nosso e a gente paga tudo. E como eu faço pra decorar gastando pouco? Gente, é pechinchana, que nem eu falei pra vocês da taça. Eu pego e procuro o menor preço que eu achar, eu vou pesquisando. E muito das minhas decorações são decorações reaproveitadas, né? Então às vezes uma almofada hoje ela tá aqui na sala, amanhã ela tá lá no quarto. Um vazinho que hoje eu mudei a decoração e eu guardo numa caixinha, amanhã eu já ponho outro. Então 90% hoje da minha decoração ela é reaproveitada de decorações que eu já tinha. Então não tem, não envolve muito gasto não, tá bom? Beijo! A rosemeire.bras10 Oi, Rose! Um beijo, amor! Oi, minha linda! Gosto muito de você e gostaria de saber se suas novas mudanças em casa vão ser mais puxando para o branco. Sim, gente, todas as minhas mudanças que eu fiz ultimamente foram puxadas para o branco. Porque, não sei. Não sei porque que eu mudei tudo pra branco. Todo mundo fica me perguntando, cara, por que que você mudou? Você tá mais clean? Você tá aderindo à moda do menino? Não, gente, não tô aderindo nada. Aconteceu. Sabe assim, quando você gosta que nem a mesa, né? Eu ganhei a mesa e ela foi uma inspiração e aí eu fui mudando. A gente muda dentro, muda fora. Então é isso. Não foi específico eu falar assim, olha, a partir de hoje eu quero que minha casa seja toda branca. Aconteceu, tá? Um dia ela pode ser toda preta. Um dia toda verde. Então, não sei. Hoje é branca, tá bom? Deus abençoe, Rose. Um beijo, amor. Adriele, underline, morena. Um beijo, linda. Nós vamos poder acompanhar a rotina do Arthur? Claro que sim, meu bem. Em nome de Jesus eu vou conseguir compartilhar isso aí com vocês. Porque o Arthur, ele faz parte desse mundinho aqui que a gente vai viver, né, gente? Porque aqui tudo que acontece é que eu mostro pra vocês. Então, eu aconselho, se você quiser ver aí a rotina doida do Arthur, porque eu não tenho nem noção de como vai ser. Vocês já se inscrevam aqui no canal, porque eu quero compartilhar, tá bom? Beijo. Deve ter alguma data aí nesse meio. Um beijo, meu amor. Qual sentimento você sentiu quando viu o quarto das crianças do jeito que você sempre quis? Meu Deus. Eu chorei horrores. Porque até agora, quando chove, tá chovendo essa semana, eu olho pro telhado e falo, Jesus, o senhor é lindo, o senhor é perfeito, o senhor é um cara. Porque quando eu vi aquele telhado daquele jeito, eu não tinha dinheiro pra arrumar. E hoje eu olho aquele telhado, a cama das crianças no lugar certo, espaço. Quando faz sol, gente, o sol entra assim, ó, em cima da cama da Karina. Eu falo, meu Deus do céu. Então, o meu maior sentimento é gratidão, alegria, felicidade. Tem dia que eu choro ainda, sabe? Porque eu olho e falo, não acredito que Jesus preparou pra eu fazer isso. E tá tudo certo, tá tudo pago, sabe? Olha, é gratidão. É só por Deus, viu? Gente, tem muita pergunta. Eu acho que eu vou só responder mais umas três, porque senão, eu vou ter que dividir esse vídeo em dois. A de ponto da hora. Quando pretende vir para Mamon Guaguá? Beijos. Meu amor, faz tanto tempo que eu não salgo o bumbum. Faz tanto tempo que eu não vou na praia. Se eu pudesse, eu ia hoje, mas, né? Só Deus sabe. Um beijo. Se eu for passar por aí um dia, você vai ver. Eu vou publicar. Olha onde eu tô! Aí você vai lá me ver, tá bom? Um beijo. É, aluguel casal. Beijo, amor. Oi, sou inscrita no YouTube. Se puder me ajudar, me segue aqui na sua sala. Está ficando linda. Um beijo. Vou conhecer seu Instagram, sim. Mas, gente, tá acontecendo muito isso corriqueiro. De gente, tipo, ó, me manda direct. Tô te seguindo. Vai lá me seguir, gente. Vamos ter um pouquinho de senso, né? Geralmente, eu tento retribuir as pessoas que eu, que me acompanham, que tá ali sempre comigo. Então, assim, eu vejo que uma pessoa que tá ali comigo, eu não tenho porquê não prestigiar ela, né? Agora, mandar direct pra mim, tipo, ó, tô te seguindo, viu? Me segue também. Não vai rolar, tá? Não é o caso dessa amiga aqui, tá? Eu já tô aproveitando porque semana passada eu recebi muito isso. Eu tenho recebido muito. Quanto você cobra pra divulgar o meu canal ou o meu Instagram? Gente, eu não cobro nada. Eu não sou empresa de publicidade. Eu não cobro... Quando vocês verem eu indicando o Instagram, o canal, é porque eu gosto, é porque eu acompanho, porque eu não vou... Aqui ninguém vai pagar, não, pra fazer alguma coisa, tá? Então, pode... Se você aí do outro lado um dia pensou e falou quanto você cobra, eu não cobro nada, viu? É custo zero. Se eu realmente te indicar, é porque eu gostei. Porque se eu não gostar, minha amiga, não precisa me pagar, não, porque eu não tô à venda, tá bom? Um beijo. A Pat... Pati Rosa Pink. Olá, cara. Tudo bem? Meu nome é Patrícia e quero saber se você não tem mais loja. Já falei da loja. Um beijo. Ano que vem ela volta, Pati, em nome de Jesus. A Bruna 3140. Um beijo, amor. Você já vai ser... Se vai ser normal ou cesárea é meu parto. Também já respondi. Tá nas mãos de Deus, mas no meus planos cesárea, tá bom? A Maria Aparecida. Ribei. Um beijo, amor. Ela tá sempre aqui, gente. Como foi pra você descobrir que você tava grávida? O que mudou? Pra mim, descobrir que eu tava grávida foi um susto misturado com um mix de emoções que parecia um liquidificador na velocidade 30. E hoje... Deixa eu ver como que é a pergunta. E o que mudou? Mudou tudo. Mudou minha vida, mudou meu interior, mudou tudo. Mudou minha casa, minha rotina, mudou tudo. E eu creio que a minha vida nunca mais será diferente. E graças a Deus por isso, porque minha vida está no controle do Senhor. E se ele nos mandou Arthur é porque ele sabe o porquê, né? Então, um beijo. A Vranieri... Um beijo. Como foi pra você a adaptação com a organização do lar e a chegada dos filhos? Porque dizem por aí, com uma casa, é uma casa organizada quando não se tem filhos. Realmente, antes de filhos a casa é uma coisa e depois de filhos é outra. Eu não sei muito te dizer, eu não sou muito parâmetro, porque eu tenho filho desde assim. Eu casei, um ano certinho que eu casei, eu descobri que eu estava grávida do Caio, que era uma coisa que eu queria muito. Então, eu não tenho uma vida muito assim antes de filhos, né? Porque até então, antes de ter o Caio, eu trabalhava, fazia faculdade. Então, minha casa era bonitinha assim, mas eu não sabia o que era uma casa. Mas, gente, eu acho que os filhos, eles se adaptam à sua rotina, né? Então, assim, minha casa nunca mais é organizada. Porque por trás das câmeras, gente, se vocês forem olhar, as alfadas estão tudo tortas ali. Tem uma bolsa fora do lugar, aí tem chinelo, tem brinquedo, tem tudo. Mas eu não trocaria isso por não tê-los. Então, não sei, eu acho que só você tem que manter, né? Dividir as tarefas, ensinar que pode, que não pode, enfim. Mas eu não imagino a minha casa sem meus filhos, tá bom? Beijo. Gente, o Arthur provavelmente nasce até o dia 19 de outubro. A data prevista do parto dele, mesmo se eu fosse esperar as 40 e tantas semanas, é até dia 27 de outubro. Mas a médica não quer esperar até o fim. Então, a gente tentou fechar aí mais ou menos uma estimativa entre o dia 19 e o dia 23. Mas, com essas dores que eu tenho sentido, essas contrações de treinamento que não me abandonam a todo segundo, eu realmente entreguei na mão de Deus. Então, a partir do dia 6 eu entro na 37ª semana. E aí, depois disso, eu realmente entregarei e deixarei que Deus faça a vontade dele e não a minha. Então, enfim, a gente não marcou nada, mas a gente já tem aí uma previsão que provavelmente até o dia 23. E é isso. Respondi tudo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei ser o mais sucinta, porque eu não... Sucintatez, não sei nem se existe essa palavra, não existe aqui na gente que o pessoal fala. Mas, eu tentei ser sincera pra vocês, né? São perguntas leves. Vocês são bobas, viu? Porque eu falo, sejam criativos. Vocês podem perguntar o que vocês quisessem. Vocês perguntam as coisas que todo mundo quer saber, então tá bom. Então, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Provavelmente, pelo tempo, eu vou dividir esse vídeo em dois, mas eu vou publicar no mesmo dia, pra não ter aquela coisa de esperar um outro dia pra publicar. Mas, gente, se inscreve aqui no canal, fica aqui com a gente. Somos uma família humilde, uma família assim como a sua aí do outro lado, que é lutadora, que é sonhada. Gente, pensa, uma pessoa sonhadora. Se você também é amiga, fica aqui com a gente. Ativa o sininho, porque aí quando sair vídeo novo, você também vai saber. Acompanha lá no Instagram, gente, porque o meu feed é todo bonitinho, mas o lado de cá é diferente, viu? Mas se você quer ver uma coisinha bonitinha, uma dica de decoração, acompanha lá, porque lá eu posso sempre antecipar, tá bom? Deixa o like do amor e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau!